Ai meu Deus Ai, hoje ta f*** Quando não é assim, é o caminhão do gás Pior que ele já passou hoje umas 5 vezes Música Olá amigos e amantes, D'Arte do Bonsai Aqui quem fala com vocês é o Mc Donald Fernandes Pra mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês Esse shimpako aqui galera Um shimpako bonitão Eu adquiri lá no Kojima Meu grande amigo Wilson Kojima Um abração pra você, tamo junto E essa planta foi comprada mais ou menos uns Faz uns 8 meses que ela veio aqui pra minha casa Então a gente já fez um pré posicionamento dos galhos aqui E eu vou mostrar como é que vai ser o trabalho dela hoje A gente vai diminuir esse torrão dela Vai dar uma trabalhada nessa madeira morta Uma limpada Todas as plantas do canal vão ser atualizadas constantemente, tá? Todo domingo tem vídeo pra vocês E toda quarta-feira agora vai ter live também, tá? Então se você que quer tirar as dúvidas de bonsai Nas quartas-feiras às 8 horas da noite Eu vou tirar a dúvida de vocês Das 8 às 9 horas da noite Então se inscreve no canal Ativa o sininho Porque assim toda vez que eu começar a live Vocês vão poder visualizar E ao vivo ali comigo vocês vão poder também Tirar todas as suas dúvidas É, vocês vão mandando perguntas ali E eu vou respondendo pra vocês Então vamos atualizar essa planta aqui Esse vai ser o primeiro trabalho Nas raízes dela Lembrando quem quer mexer com raiz de bonsai galera Pelo amor de Deus Faça em épocas frias No inverno Agora a gente tá acabando de sair do inverno aqui em São Paulo Então a gente tá praticamente nas últimas semanas Pra poder mexer Diminuir esse torrão, tá vendo que é enorme? Essa planta vai ficar num vasinho desse tamanho Um vaso pequeno Então a gente tem que ir treinando ela Condicionando ela Pra poder chegar No nosso objetivo De colocar num vaso bem menor do que esse Essa planta aqui é um junipero ximpaco Uma planta bem bonita de se trabalhar Essa planta deve ter por volta aí Sei lá Como ela era plantada no chão De uns 18, 20 anos de idade Aproximadamente O ximpaco tem um crescimento bem lento Então Você que quer ver essa planta no futuro Como que ela vai ficar Não esquece hein Se inscreve que todo domingo tem vídeo novo pra você Tá bom? Bora lá pro estúdio? Agora tá profício hein Bora pro estúdio O trabalho que a gente vai fazer aqui É basicamente Colocar essa planta Nesse vaso do Jorge Ribas É um vaso grande Pra essa planta aqui tá galera Porém ele é mais baixo E ele vai encurtar um pouquinho No comprimento Então a gente já vai treinar a planta Pro próximo ano Diminuir o comprimento Então a gente vai reduzir a altura E o comprimento vai ser praticamente igual Basicamente igual Não vai mudar muita coisa Então a posição que eu quero deixar essa planta É essa daqui Foi a posição que o Felipe Dalorto orientou Falou pra eu colocar Felipe Um abração pra você meu irmão Tamo junto Logo mais você tá aqui em casa de novo Vazão top Jorge Ribas É show hein As ferramentas todas preparadas tá O processo aqui é lento tá É bem lento Vamos devagarzinho Sem pressa Aqui não é produção de bonsai em larga escala não O que a gente quer fazer A planta fica linda Magnífica então Vai na manhinha E bora E bora Aqui tem uma raiz gigantesca Essas raízes grandes Elas não alimentam As plantas tá Elas apenas Transportam Aliás não é que elas não alimentam Elas não captam o alimento São as capilares Que fazem esse trabalho Então essas aqui a gente descarta Porque a gente quer o máximo De raiz capilar possível No nosso bonsai Percebam aqui galera Que a gente não destruiu totalmente o torrão tá A gente tirou aqui mais ou menos uns 30, 40% do torrão original dele que tava Tava mais ou menos aqui assim ó Como vocês podem ver E a gente tinha um vaso maior Aquele espacinho que sobrou Era um substrato novo Então a gente tem que ir acostumando A planta ao alimento novo Se você tentar transplantar tudo De uma só vez A planta não consegue se restabelecer E a planta morre Então eu vou deixar Esse torrão aqui ainda Ainda tem a terra original dela Porque essa planta estava plantada no chão Então no ano que vem Eu vou ver como que essa planta vai reagir Se ela vai brotar bem E aí no ano que vem eu vou decidir Se vai ser feito de verdade O transplante definitivo dela Ok? Vamos colocar ela no vaso? Substratos ABC do bonsai Você vai ver a saúde dessa planta Daqui umas semanas Esse substrato aqui é específico para junípero Tá? Coníferas em geral A gente põe um pouquinho no fundo A gente agora vai acomodar a planta Tá vendo que a bichinha está pingando? Deixar ela de molho no super drive Tá? Para a gente aumentar As chances de sucesso dessa planta aqui Vamos abrir aqui mais um Uno Substratos Como dizem os amigos argentinos Mexicanos Uruguaios Bolivianos Todos que falam em espanhol Um grande saludo A todos os amigos espanhol Que estão mirando o vídeo Como eu disse Aca em português Estamos juntos Estamos juntos amigos E Acho que vai mais uns dois pacotinhos Hehehehe Vou posicionar ela aqui agora A posição que eu quero Que ela fique Alicate de cortar arame E alicate de gin É fundamental Que a planta fique bem apertada no vaso galera Isso Aumenta A recuperação Da nossa amiguinha Tá vendo? É Fundamental Bom galera O envase tá feito Lembrando que isso aqui é um vaso de treinamento O vaso oficial dessa planta O vaso final vai ser bem menor Vai ser um vaso quase a metade desse daqui É gente É Monsai é assim Tem que ser pequeno o vaso Não adianta ser um vaso grande Não fica proporcional O que que vai ser feito com essa planta agora? Nada Absolutamente nada Eu tô falando isso Porque tem muita gente que posta nos comentários Ô mec Mas eu fiz a mesma coisa que você na planta E agora O que que eu faço? Eu posso aramar? Eu posso fazer alguma outra coisa? Gente Um processo desse De mexer na raiz É danoso pra planta É estressante Então agora Ela tem que se recuperar Ela vai ficar quietinha Por um ano A gente só vai voltar a mexer nessa planta aqui No inverno que vem Ó Hoje é dia Nós estamos em setembro Finalzinho do inverno Comecinho da primavera já Oficialmente a primavera começa daqui uns dias Mas pras plantas já começou Porque tão brotando que nem doida Então um ano quietinha A única coisa que eu vou fazer agora É cuidar da madeira morta dela A gente vai tratar essa madeira Vai tá sempre cuidando Escovando Limpando E outra coisa que a gente vai fazer também É a aplicação de super drive Vamos bombar essa planta aqui uma vez por semana No super drive Pra ela poder se recuperar Pelo menos no primeiro mês tá A gente tem que dar força pra ela Tem que dar energia Porque ela vai precisar bastante Vou tá sempre atualizando essas plantas aqui Como eu disse pra vocês Quem quiser adquirir substrato Ferramentas Já sabe gente Tem a nossa loja lá abcdovonsai.com.br A melhor loja de bonsai do Brasil Diga-se de passagem Que a gente tem tudo lá Entrega super rápida E é isso aí Então já sabe né Um abração E até o próximo vídeo galera Tamo junto Tchau Tchau Tchau